A gente vai passar, a gente vai ver o XC que é pior Vamos ter que ver Estamos ao vivo? Bora chegando, bora chegando, bora chegando Depois a gente analisa como ele vai ficar Bora, bora chegando, bora chegando Livezinha de terça, como sempre Mais uma, hein? Mais uma Bora chegando, olha a Caroline, nossa aluna Viviane, Conceição Vlad, Nico, salve de Roraima Tamo junto, eu nunca sei se o certo é Roraima ou Roraima Eu sempre falei Roraima Depois o Nico confirma aí Fortal, presente, Cruz, Ceará Temos mais de 100 pessoas aqui Fala Leandro, Bianca, Denise, Clara, Weber Tamo junto Bora, bora, bora Ana Luísa, Jeremias, Amanda, bora pra cima, bora chegando Mais de 100 pessoas Rapaz, vocês estão bem Estão online Oi, minha mãe, nossa aluna Falei certo, meu irmão? Fechou então Teresina, Denise, nossa seguidora Lorena, Lohaine Bora, bora chegando Aceitamos sugestões de músicas, tá? Ó, Nathanael falando aí que o pai tá on Milagres no Ceará Tocantins, presente em nossa terra Lindo e maravilhosa Carvinhos, cantor Lívia Bora chegando Essa música é boa Ó, Pernambuco, Maranhão, Jaguará, Tama, Ceará Souzel, Nubará A Brenda de Manaus Boa Maranhão, presente Ribeirão Preto, São Paulo Batalhão Online Acho que a gente baixa 200 pessoas aqui hoje, hein? Rapaz Terça-feira Aliás, hoje a gente vai analisar uma redação Nota Mil ao vivo A redação que ganhou o concurso dos mil reais Tá? Que é a redação da Júlia A gente vai analisar essa redação com vocês Pra gente entender o que que ela fez Quais foram as ideias dela na redação Por que que ela ganhou esse prêmio Inclusive pela segunda vez Tá? E a gente vai fazer isso hoje com vocês Beleza? Carinho, a live do... A gente já anunciou a redação vencedora Tá? Só que hoje é a live que a gente vai analisar essa redação vencedora Isso, beleza? Ó, a luzinha de fundo aqui O que vocês acharam? Estúdio... Não vou dizer que é um estúdio novo Mas é um cenário novo Pra gente fazer live Pra gente gravar vídeo Ontem com os nossos alunos da comunidade A gente fez aqui também Nesse novo cenário Ficou massa demais Segura na cama Porque no coração... Colinas de Tocantins E aí sim No pau Estão chegando aí, pessoal Se tiver tudo certo com a... Com a imagem, com o áudio Vocês... Galera, a gente vai fazer o seguinte Confirme A gente achou melhor fazer o seguinte Primeiro A gente vai analisar a redação da Júlia Não, vamos... Acho que dá pra chamar ela a gente analisar junto Mas o que acontece? A gente analisa junto A imagem fica pequena Às vezes não fica uma visualização muito boa A gente tá... Vamos fazer o seguinte então Vamos decidir isso ainda Mas ou a gente analisa a redação dela E depois chama ela pra conversar Ou a gente chama ela agora e analisa junto O que vocês preferem? Que a gente chame a Júlia antes ou depois da análise? Coloca no comentário aqui Antes, vocês querem que a gente chame a Júlia já agora Pra ela dar algumas dicas Conversar com a gente Ou depois da análise? Acho que fica melhor depois de analisar Depois de analisar? Que ela fala, né? Porque assim, se a gente chamar ela agora E começar a analisar Vai ficar a tela dividida Então fica pequena a imagem E aí quando a gente for mostrar a redação dela Não vai ficar uma visualização muito legal Entendeu? O ideal seria durante, né? A gente comentar junto com ela Mas aí vai ficar a tela dividida Então a redação bem provavelmente vai ficar pequena A imagem, a visualização não vai ficar boa Tá, ó Então vamos começar a analisar Mas enfim, de qualquer jeito A gente vai analisar e vai conversar com ela É o que importa Tá? A ordem dos fatores não altera o produto Inclusive, Júlia Se a Júlia estiver aqui agora É, manda uma solicitação para participar, tá? E aí depois a gente A gente olha, ó Acho que ela Não foi ela que mandou Mas agora ela vai mandar Beleza? Então vamos começar a analisar essa redação dela Entendeu por que foi uma redação Que alcançou nota máxima, tá? Uma redação que ganhou O pitch dos mil reais Vou desativar os comentários Eu vou colocar a redação aqui Para a gente analisar Óbvio, começando pela nossa querida Introdução Isso, isso, isso Deixa eu só achar aqui É, 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 rapidinho Aqui, ó Isso, tá a grande Então depois a gente já Já vamos até O negócio é o seguinte O negócio é o seguinte, pessoal O tema da redação do concurso Foi Caminhos Ó, a Júlia tá aí, ó Beleza, Júlia Júlia, a gente vai analisar a sua redação aqui E depois a gente te chama Para a gente trocar uma ideia Você passar algumas dicas para o pessoal Você escreve bem demais É a segunda vez que vence o nosso concurso A Júlia aqui é de Minas Gerais Estou olhando aqui no perfil dela Do Instagram E, enfim É, depois ela vai dar algumas dicas para vocês Tá, é, sobre O que é que ela fez Para conseguir mais uma vez Vencer o concurso Para escrever uma boa redação Tá, a gente vai analisar aqui Direitinho E, ó, o principal, tá O principal dessa live É você fixar bem essa análise Fixar bem a estrutura Pegar as dicas que ela vai dar É, assim, ah, eu não ganhei o concurso Vou ficar chateado Gente, eu, de verdade Eu gostei do nível das redações Nós não tivemos um número tão alto Mas é claro que a gente não iria corrigir todas Para dar uma nota Porque isso aí demanda muito tempo Tá, então a gente olhou todas E selecionou a melhor Que foi a da Júlia No caso a gente vai analisar agora Tá, mas como o Thiago falou O nível estava bacana Vocês, de modo geral Estão no caminho certo Uma estrutura bem aplicada Tá E Até o final do ano No caso o Enem É em novembro Nessas nossas lives No nosso conteúdo Eu tenho certeza que dá Para a gente continuar afiando O machado aí Beleza? É isso Ah E com quem Ganhou a última Então, Jaque Mas a gente ainda não mostrou A redação dela, tá Pois é Não entendi Por que você está falando isso A Jaque falou que achou A redação dela muito parecida Com Até porque O tema foi diferente É, o primeiro que o tema foi diferente Segundo que a gente ainda não ouve A redação dela Deve ser confundido Provavelmente se confundiu A Sofia até perguntou Como vai participar do concurso Vai ter mais? Esse ano provavelmente não A gente avisou aqui para vocês É E Nós não teremos mais o concurso Esse ano provavelmente Beleza? Isso E realmente a Júlia ganhou Pela segunda vez consecutiva Tá bom? É por isso que A gente chamou ela Para participar dessa live E logo logo ela vai estar aqui com a gente A gente já falou A gente analisou As redações Depois que a gente pegou ali As melhores E a gente olhou A gente falou Cara Vai ser a Júlia De novo Mas a gente não pode ser injusto A gente falou A melhor redação vai ganhar E mais uma vez Por mérito dela Ela fez a melhor redação Tá? Não tem por que A gente ser injusto De falar Ah não Vamos colocar a segunda melhor Para ela não ganhar de novo Não A melhor redação Iria ganhar Vocês podem ter certeza Que a gente analisou Com carinho Cada uma das redações Que estava ali Tá? Vamos começar a análise Então Só reafirmando o tema Caminhos para suavizar A obesidade infantil No Brasil Ou seja Temos um problema Até porque O tema do Enem Sempre é um problema Obesidade infantil É um risco De saúde É um problema Evidentemente E por que Que esse problema existe? Por que Que é difícil Combater esse problema? Já anota essa dica Se você ainda não anotou isso Eu sempre falo Sempre quando você pega Um problema O tema Do Enem Você vai pensar assim Por que Que esse problema existe? Anota aí Por que Que esse problema existe? E por que Que é difícil Combater esse problema? Por que Que o problema existe? E por que Que é difícil Combater esse problema? A partir dessas duas perguntas Desse raciocínio Você consegue Pensar nas teses Então pensa aí Obesidade infantil Problemática central Por que Que esse problema existe? Por que Que é difícil Combater A obesidade infantil No Brasil? Por que Que é difícil Combater? Tenta aí Já pensou em alguma tese? Possíveis causas? Vamos ver o que Que a Júlia fez aqui Já na introdução dela Vamos lá Vou virar aqui O celular A gente está com Um monitor aqui Isso Vamos lá No filme A Fantástica Fábrica de Chocolate Produzido no ano de 2005 O personagem Augustus Apresenta hábitos compulsivos No que tange à alimentação Recebendo influências Inclusive De sua própria mãe Que incentiva Tais condutas Ou seja Ela faz um repertório Usando um filme Da Fantástica Fábrica de Chocolate Mostrando que esse personagem O Augustus Ele apresentava hábitos compulsivos De alimentação Ok Esse é o repertório Esse é o repertório Mas ela tem que ligar o repertório Com o tema Não dá pra só jogar o repertório Ela vai fazer isso agora Não obstante Para além do universo Cinematográfico O comportamento retratado Se estende A realidade De milhares de crianças E jovens No Brasil contemporâneo Os quais infelizmente Ainda são vitimados Em decorrência Dos graves efeitos Gerados pela obesidade infantil E ela apresenta o problema De forma muito clara De forma bem objetiva Sem enrolação Desta arte Infere-se que a negligência familiar E a omissão Das instituições escolares Catalizam a problemática Em pauta E inviabilizam Sua resolução Ou seja Temos um problema E de acordo com a Júlia A negligência da família E a falha Nas escolas Potencializam Esse problema Ou dificultam Sua resolução Eu achei interessante Quando ela coloca ali Não obstante Para além do universo Cinematográfico O comportamento retratado Se estende A realidade De milhares de crianças Essa maneira De ligar o repertório Com a apresentação Do problema Foi muito bacana Seria como ela dizer Por exemplo Fora da ficção Por exemplo Fora da ficção O comportamento retratado Mostrando que hoje em dia Infelizmente Essa ideia Não é tão colocada Em prática Por causa da obesidade infantil Enfim Não sei Nesse caso A ideia foi de Semelhança Uma ideia parecida Do filme Com o problema E ela consegue Fazer essa ligação De forma brilhante Exato Conectivos Apresenta bem as teses Olha só Negligência familiar E omissão Das instituições escolares As duas teses Utilizadas pela Júlia Então assim Uma introdução muito bacana Cumpriu bem o objetivo Que é apresentar o problema O retor lê isso aqui Ele já consegue Identificar o problema De forma clara E no D1 O objetivo É explicar Pera aí O que tem a ver O que a negligência Da família Tem a ver Com esse problema Ela vai explicar no D1 E a gente vai inclusive Dar algumas dicas Alguns macetes De argumentação Fica de olho Essa live É muito produtiva Não é apenas uma análise A gente está destrinchando Uma redação Certo? Vamos para o D1 então? Vamos para o D1 Lembrando que Nós vamos deixar a live Salva por 24 horas E essa redação Será postada Depois no nosso feed Tá bom? Então Se quiser tirar um print Aí depois Ou não dá tempo Tranquilo Tranquilo A redação vai ser postada Depois Exatamente É até melhor pegar depois É tranquilo Tranquilo Ó Antes que alguém fale Nossa ficou muito grande Realmente Parece Uma redação longa Mas Ela já até comprovou Sim Ela vai comprovar Que ao vivo Que coube dentro de 30 alinhas Que coube tudo dentro de 30 alinhas Olha o D1 Vamos para o D1 Vamos lá Desenvolvimento 1 Em primeira análise Faça e profico salientar Que a ausência De uma maior cautela Por parte dos pais Irresponsáveis Vai grifando aí Lucas Algumas partes Pode ir grifando aí Olha lá O computador Aqui ó Você pega o computador aqui Ô burro Mas aqui tem como não Tem meu filho Só apertar na canetinha aí Pronto Pronto Isso Ó vamos lá Começa a tirar Desenvolvimento 1 Desenvolvimento 1 Tópico frasal Vamos lá Tópico frasal Vamos lá Deixa eu também ajeitar melhor aqui Mudar de lugar Pronto Deixa eu ligar a senhora Liga a senhora pra nós aí Vai Vamos lá Agora vai Desenvolvimento 1 Em primeira análise Faça e profico salientar Que a ausência De uma maior cautela Por parte dos pais Irresponsáveis Coopera Para a acentuação Dos casos De obesidade infantil No país Ou seja Qual que é a função Do tópico frasal Mostrar que a tese Gera o tema Tom E aqui ela faz isso De forma bem objetiva Então basicamente falou Em primeira análise É importante salientar Que a ausência De uma cautela Por parte dos pais Coopera Para esses casos De obesidade infantil Ou seja A tese gera o tema E aí depois ela vai explicar Por quê Vamos lá Por essa ótica Alude-se ao pensamento Do sociólogo estadunidense Talcott Parsons Para quem a família Se assemelha A uma máquina produtora De personalidades humanas É a citação de Talcott Parsons Ele disse que a família É uma máquina Que produz personalidades Humanas Show E agora ela vai fazer O que é mais importante Que é relacionar a citação Com o argumento dela Vamos lá De forma análoga A tal premissa Constata-se que muitas vezes Olha só Os menores Não são motivados Por suas famílias A adotarem Dietas saudáveis Sendo ao contrário Estimulados Desde muito novos A consumirem Alimentos Ricos em calorias E gorduras E gorduras Nocivas Na saúde Paralelamente a isso A falta de uma cultura Regrada De atividades físicas Nos ambientes domésticos Muito bom Contribui para intensificar O sedentarismo E consequentemente O sobrepeso Certo? Logo Em vez de destinar Em períodos do dia Para a prática De algum exercício Os infantes Ocupam o tempo Majoritariamente Ou seja Principalmente Com aparelhos Eletrônicos Ou com afazeres Que não demandam Um alto gasto energético Cenário esse Que é agravado Sobretudo Pela displicência Predominante Em muitos núcleos Familiares Mais uma vez Ela retoma a tese Retoma o tema Fazendo um recorte Temático Sempre mostrando Que essa tese Interfere no problema Ou seja Qual que é o nosso Objetivo No desenvolvimento Provar a relação Da tese Com o problema Aqui ela escolheu Essa tese De ausência familiar De negligência familiar Olha como ela argumenta Ela fala que Muitas vezes Os menores Não são motivados A adotar dietas saudáveis Pelo contrário Eles são estimulados A consumir alimentos Ricos em calorias E ela ainda Complementa esse argumento Falando assim Paralelamente a isso A falta de uma cultura Regrada De atividades físicas Contribui Para intensificar O sedentarismo Olha que bacana E esse fechamento Aqui Crítico Ali no final Cenário esse Que é agravado Sobretudo Pela displicência Predominante Em muitos núcleos Familiários Ou seja Ela explica o problema Por meio de uma falha No ambiente doméstico Na família Porque muitas vezes As crianças Não são motivadas Pelas famílias A ter dietas saudáveis Inclusive acontece o contrário Muitas vezes Eles entram em um mundo De consumir alimentos Ricos em calorias E gorduras Isso acontece muito Até por causa Da celeridade Do ritmo acelerado Que as famílias Têm Que a sociedade Tem de modo geral Enfim E ainda fala Que além disso A falta de uma cultura Regrada De atividade física Nesses ambientes domésticos Contribui para potencializar O sedentarismo Isso Vocês estão percebendo Que ela não faz Períodos longos Olha ali Tópico frasal Um período Fez o tópico frasal Um período Deixa eu até Arrabiscar aqui Circula aí Primeiro ponto final Olha lá Um período Depois Ali Personalidades humanas Depois o outro Depois de saúde Depois de sobrepeso Quatro Um E o último Dois Três Cinco Cinco O parágrafo de desenvolvimento Gente Ficou um parágrafo longo De certa forma Tem um parágrafo longo Só que Muito bem organizado Não foi uma leitura Cansada Ela não se perdeu Ela não cansou A leitura do corredor Por quê? Porque ela usa muito bem Conectivo As ideias são sequenciais Como assim Ideias sequenciais Você percebe Que desde o tópico frasal Ela está mostrando Opa Isso A gente vai até ativar Os comentários Você consegue perceber Que desde o tópico frasal Ela está mostrando De forma claríssima A relação que a tese Tem com o problema E ela exemplifica Ela mostra isso Dizendo Opa Pera aí Muitos responsáveis Não incentivam Uma boa alimentação Não incentivam Atividade física E por essa razão A obesidade acontece É difícil combater Só Respondendo aqui a Camila O tema foi caminhos Para suavizar A obesidade infantil No país Alô Sabão Vamos junto E assim Ela consegue fazer Uma boa introdução Cumprindo bem o objetivo Como a Isa falou Ficou muito boa A argumentação dela Vocês estão percebendo Que é uma argumentação Persuasiva É uma argumentação De fácil compreensão Que exemplifica E como a Isa falou Tudo bem exemplificado Ela consegue Deixar de forma Bem clara Aqui para a gente Deixar de forma Bem clara Para o corretor Como que a família Interfere Você que está assistindo Aqui agora 154 156 Pessoas ao vivo Vem cá Agora aqui Presta atenção Presta atenção Presta atenção Presta atenção Você vai chegar No seu parágrafo De desenvolvimento Você vai defender Uma tese Óbvio Aqui no caso Qual foi a tese Que ela defendeu Responde aí Isso Negligência familiar Ou seja Para ela A família Causa esse problema Da obesidade infantil Ótima escolha Só que não basta Só você escolher Bem sua tese Você precisa argumentar E como é que você argumenta? Provando A veracidade dessa tese Ou seja Ah eu escolhi A negligência familiar Então agora eu tenho que Provar para o meu corretor Que realmente a família Causa esse problema Eu tenho que mostrar isso Exemplificar E o que ela fala? Ela exemplifica Para a gente Falando que Ó A família Não Incentiva A vida saudável Não incentiva A prática de exercício físico E muitas vezes ainda Estimula as crianças A consumir alimentos ricos Em calorias e gorduras Ou seja E ela ainda fala Dessa ideia Da tecnologia Dos aparelhos tecnológicos Que muitas vezes Substituem atividades físicas Por quê? Porque é uma Uma passividade Dos responsáveis É isso Muito liberado Ali aparelho E eu vi até o pessoal Falando assim Ah ficou grande Pessoal Não tem problema Um parágrafo ficar Grande Desde que organizar Desde que não se torne o DIC Desde que você consiga Chegar lá no final A Julia vai mostrar Depois aqui pra gente Que coube O texto dentro Das cinza linhas E esse parágrafo Ficou bem dividido Em cinco períodos Ou seja Não tem uma frase Muito longa A leitura não foi cansada É muito comum a gente Pegar um parágrafo De movimento grande E a leitura ficar cansada O aluno coloca ponto final Não coloca conectivo Agora que as ideias São todas bem conectadas Por exemplo A gente percebe aqui Deixa eu até pegar aqui de novo A gente percebe que Como a gente sublinhou Ela fez o parágrafo Em cinco períodos Realmente ficou um parágrafo longo Mas assim Isso não é errado Se ficou claro Se coube em 30 linhas Ela vai mostrar depois Aqui pra gente Que coube E se tem ideias Coesas Tá valendo Eu por exemplo Quando eu fazia Redações Eu faço até hoje A gente respira Redação todo dia Normalmente eu faço Um parágrafo de desenvolvimento Com Vamos colocar Quatro períodos No máximo Três, quatro períodos Você já consegue Fazer um parágrafo Bem organizado Como ela escreve muito Como ela escreve muito E ela tinha muitas ideias Ela utilizou um parágrafo Com cinco períodos Mas ficou super organizado Sem problema Show de bola Estamos prontos pro D2 Deixa eu virar pra gente de novo Pra gente partir pro D2 Matheus, quer aparecer aqui, mano? Matheus tava conversando comigo aqui Mas aí É isso Vamos pro desenvolvimento 2 Vamos pro desenvolvimento 2 Bora Lembrando que Primeiro ela defendeu Essa tese de omissão familiar E agora no desenvolvimento 2 Ela vai falar da escola Um argumento muito flexível Depois de omissão governamental Eu acho que essa falha No ambiente escolar É a tese que você vai conseguir usar Em vários e vários temas De forma mais produtiva É uma tese muito ampla Você consegue explicar Vários problemas Por meio dessa falha No modelo de ensino brasileiro Bora ver o D2 Bora lá Bora lá então Bora lá Outro assim Conectivo de soma Além disso A interferência que as escolas exercem Na saúde dos poeris É outro fator a ser observado Tópico frasal Mais curto dessa vez Mas apresentou a tese Cumpriu o objetivo A interferência das escolas Nesse sentido Nesse sentido Conectivo de continuidade Interessante Ressalta-se que Durante a infância E a adolescência Os indivíduos tendem a passar Uma considerável parcela De seu cotidiano Em educandários Ou seja, em escolas Onde consolidam maneiras próprias De agir e pensar Boa No entanto Embora disponham De tamanha responsabilidade Muitos estabelecimentos De ensino Agem de modo imprudente A ofertarem Quantidades excessivas De doces Frituras E refrigerantes Aos pequenos Colaborando para que eles Adotem estilos de vida Potencialmente destrutivos Show Vocês estão entendendo a ideia? Ou seja, por enquanto Ela está falando Que os jovens Passam muito tempo Nas escolas E infelizmente Muitas vezes Lá dentro do ambiente escolar É ofertado Doce Fritura Refrigerante Ou seja Isso colabora Para que eles adotem Olha aqui Estilos de vida Potencialmente destrutivos Ademais Além disso Os centros acadêmicos Também falham Ao não priorizarem A formação integral Dos alunos A qual deveria Contemplar Por exemplo A importância De uma boa alimentação Para a prevenção De enfermidades No futuro Então a escola Fala muito pouco Sobre isso Sobre a importância De uma boa alimentação De uma saúde Ela diz que Além da escola Influenciar uma alimentação Não saudável Ela também não contempla A importância De uma boa alimentação Não é discutido isso Muito bom Argumento muito bem Desemplificado Nada superficial E tudo bem organizado Olha o conectivo A vista disso Essa parte ficou muito bacana A vista disso A conjuntura odierna Pode ser elucidada A partir da proposição Da pedagoga Vera Maria Kandal Que afirmou Que o sistema educacional brasileiro Por estar preso Nos moldes Do século XIX Não oferece propostas Para os impasses Da modernidade Citação legal Citação no meio Da argumentação A maioria das pessoas E eu gosto muito De fazer isso Coloca o repertório Depois do tópico frasal Fez o tópico frasal Lança o repertório Depois conecta Com o seu argumento Mas Nesse caso Olha que interessante Ela colocou o repertório Lá no meio Da argumentação Depois de exemplificar bem Tá Você pode tranquilamente Fazer isso Assim Tal afirmação Se mostra pertinente Ao contexto do Piniquinho Ou seja Contexto brasileiro Em virtude do desmazelo escolar No que se refere A inclusão de projetos Voltados a uma abordagem Pragmática da obesidade Atravancando Por conseguinte A superação Desse problema Aí você fala E essa palavra Tupiniquim Olha aqui Vamos lá Tupiniquim Ou aqui no tópico frasal Poeris Ah Eu preciso então Colocar linguagens chiques Gente Se ela colocasse aqui Crianças Contexto brasileiro Ela conseguiria a nota máxima Do mesmo jeito Tá Exatamente Esses termos Tá Que me derrubar Termos mais chiques Gente Eles não são fundamentais Para a sua nota Tá Inclusive Tem aluno Aluna Da nossa comunidade Que já alcançou 980 Na redação do Enem Enfim Que escreve assim De forma Arroz com feijão Mas argumenta bem Faz boa proposta de intervenção Usa bem os conectivos Entendeu Ou seja O importante é você passar a mensagem É a estrutura Tá Eu sei que muita gente pode pensar Ah A linguagem dela tá muito chique Gente Algumas palavras Por exemplo Poerista Pode ser que você não conheça Mas isso não é o fundamental Para uma boa redação O fundamental é você passar a mensagem Argumentar bem Com texto coeso Utilização de conectivos Uma boa proposta de intervenção Enfim É isso Beleza B2 muito bem feito Ela mostra que a escola falha Porque além de ofertar esses alimentos Como ela falou Frituras Refrigerantes E doces Que vão potencializar Né Esses casos de obesidade A escola trabalha muito pouco Sobre essas questões envolvendo saúde Como alimentação Perfeito Argumento completo Argumento show de bola Inclusive se ela só usasse essa ideia De que a escola aborda de maneira mínima Esses assuntos voltados à alimentação Alimentação saudável Já estaria um argumento super válido Tá E ela ainda foi além Ela mostrou essa ideia De ofertar alimentos Muitas vezes Ruins Que fazem mal para a saúde Ou seja Bem exemplificado Bem argumentado Não tem nem o que contestar Estamos prontos para ir para a conclusão Prontos para ir para a conclusão Vamos lá Já bora então Depois a gente chama ela já Bora Bora para a conclusão E vocês vão perceber que a conclusão Ficou um pouco mais curta Provavelmente porque ela não tinha Muita linha suficiente Porém os cinco elementos são presentes Veja bem Portanto deve haver intervenções Em prol da suavização da obesidade infantil No Brasil Aqui ela só faz uma introduçãozinha Não é nem obrigatório não Mas agora vai começar a proposta Para isso cabe ao Ministério da Educação Perfeito Quem vai resolver o problema? Ministério da Educação Em parceria com o Ministério da Saúde Fazer o que? Gente O que vai ser feito? Sempre um verbo Realizar projetos Então o Ministério da Educação Vai fazer o que? Realizar projetos extracurriculares Em todas as escolas do país Quem vai resolver o problema? Ministério da Educação Check Vai fazer o que? Realizar projetos extracurriculares Em todas as escolas do país Check Mas como que isso vai ser feito? Opa Por meio Da integração de pais e alunos Em oficinas de debate Nas quais serão distribuídas Cartilhas educativas Contendo recomendações médicas Relacionadas ao combate Da obesidade infantil Olha que da hora Mas qual o objetivo disso? Afim de sanar os impactos Da negligência familiar E educacional Tá quase caindo o trem aqui Matheus Tá falando que tem um trem errado Aqui? Ah, pronto Foi, foi Aí, pronto Matheus e Gustavo Arrumaram o nosso cenário aqui Foi show de bola Vamos lá Voltando Os cinco elementos Estão claramente visíveis aqui Deixa eu apagar não Tá bom Quem vai resolver o problema? Quem vai resolver o problema? Ministério da Educação Vai fazer o que? Realizar esses projetos Nas escolas Como? Por meio da integração De pais e alunos Em oficinas de debate Ou seja, vamos debater Sobre isso E ela detalha Aquela detalha Essa ideia de distribuir Cartilhas educativas Isso é o detalhamento Aquela informação extra Isso Cartilhas educativas Contendo recomendações médicas Relacionadas ao combate Da obesidade infantil Qual o objetivo disso? Afim de sanar os impactos Da negligência familiar E educacional Opa Perceba que esse é o tipo de tema Que você consegue resolver Com apenas uma proposta As duas teses foram resolvidas aqui Exatamente Negligência familiar e educacional Que causou negligência da família E negligência escolar Conseguem ser resolvidas Com essa ideia Por quê? Porque ela está propondo aqui Uma ação informativa Projetos nas escolas Sim, se ela fala Que as escolas vão fazer Com participação dos pais Com participação dos pais Debates Com essas cartilhas médicas Qual o objetivo? Afim de sanar os impactos Da negligência familiar E educacional Eu gosto de colocar o objetivo Para resolver o problema Afim de sanar os impactos Da obesidade infantil Que são ocasionados Por negligência familiar E educacional Por exemplo Mas assim, show de bola E aí ela finaliza Retomando o repertório Lá da introdução A introdução alusou Essa ideia do Augustus Do filme Fantástica Fábrica de Chocolates Então, somente assim Vivências como a de Augustus Poderão se distanciar Definitivamente Do panorama vigente Na nação verde e amarela Ou seja, responde os cinco elementos De forma clara Foi o tipo de tema O tipo de redação Que ela fez Por causa das teses Que ela conseguiu resolver Com só uma proposta Resolveu as duas teses Em apenas uma proposta Por quê? Porque as duas teses Nesse caso Se encaixaram bem Nessa proposta Se não se encaixasse Ela teria que fazer Uma outra mais curtinha Ela poderia fazer Bem na medida aqui Além disso Resolver Tese dois Bem mais superficial Porque a primeira Já estaria completa Mas como as duas Foram sanadas aqui Está tudo certo Fechou? Perfeito A gente percebe Como uma característica Marcante da conclusão Que o corretor Vocês leram A gente acabou de ler A proposta A gente não tem dificuldade De encontrar os cinco elementos Eles estão bem organizados Os cinco elementos estão aqui É só a gente chegar e ler E isso era seu objetivo Na conclusão Tem muita gente que parece Que fica escondendo Os cinco elementos Para com isso Os cinco elementos precisam Estar bem em evidência Para o corretor Aquelas ideias O agente Vai fazer o que? Uma ação Como? Aí você usa por meio de Ou por intermédio de Explica como vai ser feita Aquela ação A finalidade é bem simples O detalhamento é uma informação A mais que você acrescenta Quando você lê redações Nota 1000 Lê redações como essa Pratica E entende onde você está errando Você começa a pegar O jeito da coisa E vocês perceberam Que as duas teses Que ela usou São teses de ouro Exato A negligência familiar Pode ser usada em vários temas E a questão escolar E a questão escolar também O repertório que ela usou aqui No Desolvimento 2 De Vera Maria Kandal É um repertório que a gente já passou Para vocês várias vezes E no D1 Também De Talco de Parsons A gente passa para vocês Várias vezes Os alunos da comunidade Sabem A gente direto passa esse repertório Essas teses Ou seja A gente percebe que a redação Não é inteligência Não é dom É estratégia Estratégia Se alguém chegar e falar Que redação Tem que nascer com dom Redação é inteligência Redação é para quem lê muito Essa pessoa não sabe Essa pessoa não é a melhor pessoa Para te indicar Porque redação é método Redação é estratégia E é por isso que A gente conhece vários e vários casos De alunos nossos Que saíram De 300, 400 pontos Para mais de 900 Isso O Nathanael falou Eu gosto de colocar repertório Antes de apresentar a tese No desenvolvimento Pode? Não é muito legal O ideal é você já apresentar A tese de cara No desenvolvimento Tá bom Nathanael? Vamos chamar a Júlia Vamos chamar a Júlia E aí vocês podem mandar Vocês podem perguntar Vamos lá A gente vai trocar uma ideia com ela A Júlia está chegando aqui Para participar com a gente Da última vez A gente não chamou ela Para participar na live Dessa vez eu já vou chamar a Júlia Olha ela aí Estou vivo? Júlia, como é que você está? Ué, para mim estava atrasada aqui Vocês ainda estavam falando Nada da conclusão Agora está tudo certo Tudo certo, né? Tudo certo Voltei para ao vivo Voltei para ao vivo direitinho Beleza Tudo ok Só vou comentar aqui Como é que vocês estão, gente? Graças a Deus Tudo bem Tudo certo Tudo bem Então a Júlia A primeira vez que a gente está conversando Ao vivo Era só por mensagem, né Júlia? E mais uma vez Só por mensagem A Júlia recebeu O pico de mil reais Recebeu ainda não Eu ia mandar ao vivo Eu queria mandar ao vivo Mas eu estou fazendo a live Para o meu celular Eu ia enviar o pico para o meu celular Mas assim que terminar a live Eu já vou enviar o pico E Júlia Conta para a gente O pessoal deve ter algumas dúvidas Eu vou ativar os comentários aqui depois Para perguntarem alguma coisa Primeiro ser presente De onde você fala Eu sei que você mora em Minas Gerais Eu vi na bio do seu Instagram Mas sempre a gente Qual cidade Quantos anos Para a galera te conhecer melhor Bom, meu nome é Júlia Como vocês já devem saber Eu tenho 17 anos Estou cursando o terceiro ano Do ensino médio Estou nessa luta também De vestibular Estou na caminhada Estudo no Instituto Federal Daqui de Patrocínio Eu sou da cidade de Patrocínio Minas Gerais A terra do Lucas Lucco Vocês vão ser já ouvindo falar Uma cidade bem pequena De Minas aqui Mas com muito orgulho Minas Gerais A terra é boa demais A gente Todo ano a gente vai Para Uberaba Às vezes a gente dá uma passada Em Belo Horizonte também A gente tem muita família E em Minas A terra é boa demais É mesmo Nossa, mas vocês estão longe Vocês estão muito tranquilos É longe Mas a família de Minas Acaba indo direto Mas é o seguinte, Júlia Que homem Eu quero que você conte Mais ou menos Como é que é Que você estuda redação Por exemplo Você faz uma redação por semana Você costuma tirar um dia Para estudar repertório Ou você não tem muito Essa organização É mais aleatoriamente Ou faz muito projeto de disco Não sei Isso Conta para o pessoal Inclusive já com uma dica Que a gente vai assistindo aí Já pode ir anotando Então, meninos Assim, na verdade Eu comecei a estudar redação Faz um tempinho já Desde o nono ano Que eu comecei a entender O que era o Enem Assim, a redação do Enem De falar Vamos buscar então Saber o que é Essa tal redação Que tanto falam, né Mas nunca Nunca cheguei a fazer cursinho Assim, eu estudava Só pela escola Comecei, na realidade A fazer um acompanhamento Mais personalizado Faz duas semanas Mas até então Nunca tinha feito cursinho Assim E estudei Tive a sorte De conhecer excelentes Professores Nesse caminho Mas estudei a maior parte do tempo Sozinha mesmo Pela internet Foi inclusive Por esse estudo mais individual Assim que eu conheci vocês E com certeza Foi o diferencial Assim Graças a Deus Existe muito conteúdo Gratuito e de qualidade Hoje na internet Como muitas vezes ofertam Então isso fez toda a diferença Para mim Que eu estudei mais sozinha Desde sempre Assim Mas Deu muito certo Graças a Deus Eu consegui aprender Essa estrutura Que é o principal E entender qual é o propósito Da redação Pela internet mesmo Com conteúdo gratuito Sem precisar pagar Inclusive a escola que eu estudo É uma escola pública Sim, boa demais E isso que você falou É interessante Hoje Graças a Deus A gente consegue Achar muita página boa Na internet Seja de redação Seja de matemática De física De química Tem muito conteúdo interessante No YouTube Eu sei que muita gente Vê videoaula Muita gente estuda Às vezes em casa também E É importante Alguns anos atrás Até na época Que a gente fez o Enem A gente sentiu um pouco Essa carência De algo mais É Mais completo Seja no Instagram Seja no YouTube Hoje eu percebo Que tem muita página Assim Muito interessante De gente Muito comprometida mesmo Que ajuda muita gente E os próprios alunos Nota mil Postam muitos vídeos Exato Eles estão no Instagram Também Com páginas de Estudigran E eles compartilham Essas dicas O que fez eles chegarem A essa nota Exatamente Então tem muito Tem muito caminho Para a gente Que não quer Fazer um cursinho Enfim Pagar por isso Ainda tem muitos recursos Sim Tem sim Exatamente Ó Eu vou até ativar os comentários Porque eu tenho certeza que A galera está com algumas dúvidas Eu vi que desde o começo da live Já tem uma galera te elogiando aqui Júlia Não sei se Ser sua amiga Uma galera falando que você é esforçada Que você merece demais E agora eu estou abrindo aqui para dúvidas Eu vi que durante a live Alguém perguntou Perguntou algo como Ah, qual que é o tamanho da letra dela Algo nesse estilo Inclusive a gente fala que a redação estava grande Júlia Mas a redação coube na cinturinha Você está até com ela aí ou não? Estou com ela aqui Pegando aqui para mostrar Mostra para a gente Para mostrar que Olá, Júlia Seu fã clube está aí Na nossa live Luísa 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 Ó A Júlia disse que vai apagar o churrasco Viu? Com o Pixos É verdade Não está com o anterior também Aí fica o churrascão Ó Duas pessoas Vai, cara De todo mundo É que me diz Ó, vamos lá Ó Essa é a redação Uma íntegra A gente percebe que Letra pequena Isso, a letra dela É uma letra pequena É realmente Dá para ver, né? Sim, sim Depois pode mandar uma foto No nosso direct Que a gente posta no store também Mas está dando para ver que coube Sim A letra realmente é pequena Show de bola É que eu fiz lá A folha da minha escola mesmo Aham É que tem aqui A escola, sim Show de bola Ó Eu vi duas pessoas perguntando O último que perguntou Foi a Gabi E o João Perguntando sobre qual curso Que você tem o sonho de fazer E qual curso que você É Tem interesse Ou se você ainda não decidiu Qual faculdade você quer entrar Se ainda está só estudando Então, meninos Assim, é uma dúvida cruel Para ser sincera Nunca consegui tomar essa decisão Mas por enquanto Eu penso em psicologia Eu acho que é uma área Que eu gosto Assim, eu me interesso Pelo menos de estudar E conhecer É uma área que eu estou pensando Por enquanto Show Mas é isso mesmo Mas nada A gente também É decidido, né? É difícil para a minha questão A gente também Até o finalzinho Do nosso ensino médio A gente Fala, ó Eu vou estudar Eu sei que o que eu posso fazer É estudar Me preparar Me dedicar Eu ainda não tenho certeza Do que eu quero Então eu vou estudar Porque quando eu decidir Eu vou estar preparado para isso É até uma dica Para todo mundo Que está assistindo a live aqui Se você ainda não tem ideia Do curso que você quer fazer A única opção que você tem É se preparar Para que independentemente Do curso que você escolha Você esteja preparado para ele Então assim Ah, eu não sei Se eu quero esse curso Curso A, curso B Curso C Mas o que você pode fazer É se preparar Ah, eu não sei o curso que eu quero Então eu não vou estudar Então, tenta tirar essa mentalidade E pensar de uma forma mais direta Pô, o que eu posso fazer? Eu posso estudar Eu posso me preparar E assim que eu decidir meu curso Eu jogo a nota E vai dar tudo certo Eu vi vocês contando Num podcast Que vocês participaram É que na verdade Vocês não tinham decidido Até o último instante Assim, né Vocês decidiram O donto Muito pela influência dos pais Assim, eu achei muito interessante A história A escolha de vocês, né Vocês estavam preparados Para o que viesse E decidiram ali O donto Como um caminho Não é viável É porque muita gente pensa Exatamente Muita gente pensa Ah, tem que chegar no terceiro ano Chegar no ensino médio Já sabendo o que eu quero Na verdade Não é assim É um processo natural Uma escolha natural Individual O nosso exemplo mesmo Foi isso, né Acho que no metade do terceiro ano A gente ainda não sabia o que queria E é isso Ó, o pessoal Parabenizando Inclusive Quanto tempo você levou Para fazer essa redação, Julia? A Bárbara perguntou Vixe, muito tempo Muito tempo, gente Inclusive, assim A minha maior dificuldade Até hoje Em redação É o tempo Eu devo ter gastado Bem mais de duas horas Assim, para fazer Até porque É uma redação Que eu quis Cuidar mais dos detalhes Não era uma redação Menem Então não tinha aquela Pressão ali de tempo Vocês deram muito Para a gente fazer Então eu fiz questão De cuidar mais Assim, dos detalhes Eu troco uma palavra Eu leio, releio Isso é bom, né A vantagem do concurso é essa, né Realmente no vestibular Exatamente No Enem Não dá para você passar Mais de duas horas Você na redação Você vai te prejudicar bastante Mas a vantagem do concurso É que dá para Deixar Esse detalhe A mais E o próprio tamanho Do texto Assim, na realidade Eu não escrevo tanto Porque é meio impossível Escrever tanto Assim Em uma hora, né Que a gente tem lá Para fazer É muito difícil Caber também Com rascunho É complicado E eu consigo escrever Mais assim Em casa Porque não tem Essa pressão De tempo Não tem As 90 questões Para fazer junto Então é um texto Muito diferente, né É bom o pessoal Ter isso em mente também Se em um contexto De Enem Eu jamais faria um texto Com esse nível De detalhes, né Com esse cuidado maior Que eu tentei ter No concurso Mas De qualquer forma Seja um ótimo texto Com certeza Muito obrigada Menino Nossa, eu estou tão feliz Ó Eu não sei quem foi Que comentou Acho que foi alguma amiga sua Deixa eu tentar achar o nome aqui É Carol Nunes É sua amiga? Minha prima Minha prima Ela falou que você é mil Na redação E o seu pai é mil No churrasco Já tem o churrasco E já tem o churrasquinho Então está tudo certo Ele é Não tem Opa Vem mesmo Vocês já falaram Que vem para Minas Vem para o patrocínio agora Churrasco do meu pai Não tem comparação Gente É o melhor O melhor E não é Não é balela Não é exagero É o melhor Apenas Quem já experimenta Não fala a mesma coisa Fiquei com vontade De experimentar agora também Ó A Bárbara Perguntou Como faz para decorar Os repertórios Você tem algum tipo De caderno Que você anota Júlia ou não? Sim Eu gosto de anotar Até no bloco De notas do celular Sabe Porque muitas vezes Agora em MD Principalmente A gente está com O celular O computador Viraram nossos cadernos Assim Nosso material de estudo Verdade E eu tenho um bloquinho De notas Que chama repertórios Enem E aí Olha que dica Márcia Você que está vendo Olha essa dica E eu geralmente Uso os mesmos Assim Esse da Vera Maria Candal Eu sempre falo De escola Eu sempre uso ela O Talcott Parson Sempre que for família Eu uso ele Então assim A gente decora Na repetição mesmo De tanto usar É isso Eu sempre falo E esses repertórios Flexíveis Que vocês passam Exato Repertórios flexíveis Somado à prática Sempre que você vai Fazer a redação Você usa ele Não tem segredo Você vai chegar no Enem Sendo íntimo De Talcott de Parsons De Vera Maria Candal Porque são repertórios Que você vai conseguir usar Realmente em vários temas Se a tese de falhas No modelo de ensino É uma tese ampla Você tem um repertório Que se encaixa Sempre que você usar essa tese Opa, então Se chegar no meu Enem E eu conseguir usar essa tese Eu já tenho um repertório Para usar Por exemplo Isso que a Julia falou É muito interessante Anotar Praticar E claro Ter esses repertórios flexíveis A gente tem muitos Aqui no nosso Instagram Toda live que a gente faz De análise De redação Praticamente tem Um repertório flexível Para você anotar Eu já vi gente Que coloca aqui Na capa do celular No papel de parede Os repertórios Eu gostei desse ideia De criar um bloco de notas No celular Para Eu uso E às vezes Eu estou estudando Pelo celular mesmo Eu estou, por exemplo Assistindo O projeto de vocês Lá do La Casa da Provação Ah, vi esse repertório Interessante Eu já estou no celular Ali Eu vou para o bloco de notas E já reservo Sabe Inclusive Muitos dos que eu uso Hoje em dia Eu aprendi com vocês Esse da Vera Maria Do Papo de Parson Eu já vi aqui Sim É a virada de chave Sabe Quando a gente Aprende esses Você consegue usar Em diversos temas Mas é isso Júlia De qualquer forma Obrigadão Pela presença Por ter tampado Participar com a gente Mais uma vez Parabéns A vitória Foi merecida Como eu falei Nós tivemos Muitas redações boas Eu gostei do nível Do concurso Pessoal Todo mundo que mandou Redação Parabéns Pelo empenho de vocês Parabéns Pode chamar a gente Beleza Nós fomos juntos Como eu disse Essa jornada De vestibulando De terceiro ano Não acaba por aqui E devo muito A vocês Muito mesmo Desde o começo Seguindo Acompanhando vocês O quanto eu cresci Aprendi a argumentar E aproveitei Repertório Tudo isso De uma forma gratuita Como a gente Também reforçou Que hoje Eu não queria pagar nada Por isso E tive acesso A um conteúdo De extrema qualidade Eu realmente Devo muito a vocês Meninos Muito obrigada Para mim Hoje estar aqui Tem que ter Um peso Um significado Simbólico Mesmo muito Quando eu comecei Lá no ano No primeiro A estudar redação Eu nunca imaginei Que esse estudo Tomaria essa proporção Que eu conheceria Dois meninos Do Tocantins Dois professores Que estão tão bons Assim como vocês são E poderia conversar Com eles um dia De coração mesmo Assim Muito obrigada mesmo Por tudo que vocês Já fizeram por mim Por milhares de alunos Do batalhão E às vezes Não tem nem dimensão Disso Que honra Que honra De verdade Fico muito grato Às vezes Para ouvir isso Vou sair mais feliz Dessa live Para ouvir esse depoimento E você merece demais A gente sempre fala A gente sempre fala Que quando ouve Algo desse tipo A gente fica Feliz A gente fica Realmente Com o sentimento De dever cumprido E tem muita gente Que deve pensar Será mesmo Será que Não acusou Mas de verdade Toda vez que a gente Escuta algo Como isso Que a Julia falou Agora Realmente É algo Que deixa a gente Feliz E é algo Que motiva Sentar aqui Agora depois da live E criar um conteúdo Massa Para postar amanhã Enquanto tiver Pessoas como você Aqui A gente vai estar Aqui com esse nosso projeto Que se Deus quiser Vai durar Por muito tempo Continuando ajudando Muita gente E parabéns De verdade Obrigado pelas palavras Parabéns O mérito é seu Uma edição Magnífica Impecável Você merece demais Depois da live Já vamos fazer um pitch Já para você Aproveitar com o churrasco E aí do seu pai E valeu demais Sua participação A galera Gostou demais De você Só agradecemos Gente Eu estou com um efeito Aqui Agora que eu reparei Apareceu a fórmula Eu não sei Como que apareceu E vocês me perdão Eu nem percebi Eu não sei Que cor é essa Que eu arrumei Por que você apareceu aqui Mas gente Só aproveitando Eu sei que eu já tomei Muito tempo de vocês Mas mandar um abraço Para todo mundo Que veio aqui Que aceitou o convite Eu mandei para alguns Assim no tempo de falar Com todo mundo Mas muito obrigada Pela família Pelos amigos que estão aqui Eu vi até o professor meu Que está aqui Muito obrigada gente Eu realmente Devo isso a todos vocês Eu estou aqui por vocês E sempre vai ser assim E é uma honra Para mim poder Representar um pouquinho Da história Que vocês Na verdade Foram atores principais E eu sinto Que eu fui apenas Coadjuvante Então muito obrigada Para todo mundo Que está aqui Meninos Mais uma vez Muito obrigada Que massa Um abraço Para toda a família Da Julia Que está aqui Para todos os amigos Professores E eu tenho certeza Absoluta Que está todo mundo Muito orgulhoso de você Desde a primeira vez Que você ganhou o concurso Eu já vi Não sei se foi Sua mãe Algum parente que repostou E isso Isso é Família inteira Isso é legal demais Realmente Isso me toca Porque A gente é muito família Também A gente é muito amigo E A gente tem que valorizar Demais isso A gente tem até um texto Inclusive Que eu postei Recentemente Que Depois eu vou postar Nos stories Para quem não viu É um texto Justamente falando isso Quando você não conseguir Mais fazer por você E quando não tiver Mais motivação Faça por eles Sempre tem Alguém que vai estar Torcendo demais por você Seu pai, sua mãe Seu avô, seu tio Alguém que está torcendo Está rezando por você Sempre vai ter alguém Isso E mesmo que você Às vezes não tenha Uma família estruturada Ou amigos mais próximos Pode ter certeza Que Você terá Uma família No futuro Então Faça sempre pensando Nos seus Pensando naqueles Que querem seu bem E Assim você consegue Extrair força Da onde você nem sabe É isso Com certeza Eles que fazem A gente levantar Da cama todo dia E buscar Correr atrás Dos nossos nomes Na verdade Tudo tem sentido Quando a gente tem pessoas Para dividir essas alegrias Eu falei muito Muito isso com o pessoal Na época do primeiro concurso Já Que tanta gente Veio comemorar Junto comigo Eu falei Gente Mas A alegria De ter conseguido O prêmio É assim De outro mundo Mas Ter alguém Para dividir Esse momento Comemorar Sabe Acho que não tem Pics de mil reais Que paguem Sinceramente Exatamente É isso É uma alegria dupla É uma alegria A alegria de ter ganhado o concurso Até fica de lado Quando você percebe Tanto carinho Tanta gente que realmente Torci por você Nossa Sim E o pessoal Até que nunca me viu na vida Eu recebi carinho Assim O pessoal do Paraná E do Pernambuco Gente Que isso Eu nunca Nunca me senti Tão abraçada Assim de longe E pode ter certeza Que hoje Você passando essas dicas Participando aqui com a gente Com certeza Você está retribuindo um pouco Desse carinho Passando um pouco Do que deu certo pra você Eu falo porque Tem muita gente Que tem uma certa timidez Que não gosta muito De participar de lá E eu entendo Porque eu sou assim também Eu era assim também Mas Só pelo fato de estar aqui Com certeza Já mostra que Você está retribuindo um pouco Desse carinho Passando um pouco Do que deu certo pra você Dando algumas dicas Respondendo o pessoal E esse sentimento De gratidão Após uma conquista Pode ter certeza Que pode ser reproduzido Depois de uma aprovação No Enem Com alguém que está aqui Nessa live Pegou uma dica sua Então assim A gente às vezes Não tem ideia Porque a gente pode Transformar nas outras pessoas E eu tenho certeza Que você só com essas dicas Que você deu Com a sua participação Na live Você contribui pra isso também Então por isso Que a gente agradece mesmo Valeu pela participação Porque é topado Essa nossa conversa E é isso Gente Gratidão É todo mundo Vai ser um dos dias Assim que vai ficar Marcado pra sempre Porque os filhos vão saber A família toda Já deve estar sabendo E a gente vai comemorar Juntos também Os amigos Vocês marcaram O próximo e primeira história Gente O dia que sair o churrasco Manda uma selfie Com a galera E manda pra gente Que a gente vai postar Vou postar e marcar vocês Fechou? É pra ouvir Gente Não, pois é Se você organizar o mais No final do ano Às vezes dá até pra organizar Ué, então Vocês vêm pra minha formatura Então Terceiro ano Eu sou Tá convidado Obrigado Gente, muito obrigada Você é fera E quem sabe até a próxima Até a próxima Quem sabe até a próxima Um tri campeonato Ano que vem Juntos de novo Mas é isso Será uma luta Juntos com vocês Nessa etapa de terceirão Tenho certeza que Tanto no estudo Quanto profissionalmente Você será exemplo Pra todo mundo Beleza? Muito obrigado E é isso Amém Muito obrigada Meninos Muito obrigada mesmo Por todas as palavras Pelo carinho de vocês Valeu Até a próxima Até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau Rapaz, que live massa, né? Massa demais, pô Gostei pra caralho Dessa live A participação da Júlia Foi demais Todos os familiares dela E amigos estão presentes Pô, eu gosto mais Desse sentimento, cara É, pô, é foda, velho É, na moral A gente Às vezes fica muito É No automático, né? É, pô Vamos trazer um conteúdo Bom pra live e tal Faculdade e tudo E às vezes a gente Para e se depara Com uma live dessa É, o que a Júlia falou Foi muito bacana Agradecendo o pessoal Que torce por ela Tenho certeza que você Que tá assistindo essa live Tem alguém que Você olha assim Você inspira Você sente uma motivação A mais na hora de estudar E Isso é sensacional, tá? A gente fica muito feliz Com isso mesmo Ó, a Luciana Mandou uma mensagem Luciana Deixa eu até tirar uma foto aqui Eu vou te chamar no direct Agora, tá, Luciana? Pra você Pra gente resolver esse problema Isso, ó Tirei a minha aqui Já vou te chamar no direct Pra gente resolver esse problema Agora, tá, Luciana? Mas é isso, pessoal Live vai ficar disponível 24 horas Tamo junto Fiquem com Deus Até semana que vem Cara, é isso Ó, rapidinho Na Elton falou que Ela é realmente admirável Mas eu acho problemático Não ter dado essa oportunidade Pra outra pessoa Já que é a segunda vez Mas assim Como a gente falou A gente tem que ser justo A melhor geração vai ganhar E a gente ouviu outras relações E a dela foi a melhor Não tem por que a gente falar A dela foi a melhor Mas a gente vai dar pra segunda melhor Porque ela já ganhou uma vez As oportunidades Elas foram embaixo Pra todo mundo Todo mundo teve o mesmo tempo A mesma comentária E o mesmo tempo Pra fazer Então assim A dela foi a melhor redação E a gente tem que ser justo Com todo mundo que participou E com nós E lógico Com ela que venceu Ela ganhou o primeiro concurso Mas não tinha essa regra do segundo De ah, quem ganhou Não pode participar do segundo Não O round que foi Que a gente deixou claro é isso Vai participar Quem participar do desafio A Júlia acompanhou As lives do La Casa da Provação Mandou a redação Da maneira correta No prazo correto Tudo certo Então Entra na disputa Como qualquer outra pessoa E foi Merecidíssimo O prêmio Beleza pessoal Tamo junto Tamo junto galera Semana que vem Semana que vem Se Deus quiser Terça-feira Estamos aqui de novo Segunda-feira Com os nossos alunos Da comunidade Sei que tem muita gente Aqui Da nossa comunidade Deixa eu colocar uma música Pra gente terminar Coloca uma música Pra gente encerrar Com chave de ouro Se tiver alguma dúvida Vai soltando aí Vai soltando a dúvida Gostei demais Valeu pessoal Tamo junto Da semana Tchau Tchau Tchau